Uma amostra pequena de cera de ouvido pode ser suficiente para identificar se uma pessoa está ou não com câncer. Esse é o resultado de uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Goiás. E para falar mais sobre esse método, nós vamos conversar agora com o professor Nelson Antoniosi, coordenador do Laboratório de Métodos de Extração e Separação. Boa noite, professor. Obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Professor, como é que surgiu essa ideia? Como que vocês descobriram que a partir da cera de ouvido poderia ser possível identificar uma doença que é tão grave no atual momento? No LAMES nós seguimos uma diretriz poética científica na realização dos nossos trabalhos. E para nós, só raspas e restos nos interessam. Então nós já fizemos vários trabalhos utilizando produtos e processos que são considerados negligenciados. Nós já trabalhamos com a borra de café para a produção de filtros de purificação de água. Já trabalhamos com sobras da indústria alimentícia para a produção de novos alimentos e outros produtos. E agora nós estamos trabalhando com a cera de ouvido para fazer o diagnóstico de intoxicações e de doenças. Trabalhar com inovação é trabalhar com coisas que aparentemente são desconexas. Coisas que, às vezes, ninguém nunca correlacionou. E nós encontramos uma correlação entre a cera de ouvido e tudo aquilo que é produzido no nosso organismo ou tudo aquilo que o nosso organismo recebe. E nós conseguimos, a partir disso, verificar que a cera de ouvido é, sim, um fluido que não deveria ser negligenciado e deve ser utilizado em diagnóstico clínico nos próximos anos. E como que a pesquisa foi desenvolvida, professor? Quanto tempo demorou? Como que foram os resultados dessa pesquisa ao longo dos anos? Nós tivemos primeiro a visita, a vinda de uma pesquisadora egípcia para o Brasil, chamada Engie Chokri, uma pesquisadora fenomenal que trabalha de forma excepcional naquilo que faz. E ela desenvolveu vários trabalhos sobre a minha orientação, utilizando a cera de ouvido. Então nós diagnosticamos, por exemplo, desenvolvemos um diagnóstico para o diabetes, tanto diabetes tipo 1 quanto tipo 2, diferenciando as pessoas que possuem o diabetes e das pessoas saudáveis. Nós analisamos intoxicações de animais, muitos dos animais do Cerrado, por exemplo, os animais de pecuária do Cerrado, eles são sujeitos a intoxicações pela ingestão de plantas que são tóxicas e que estão presentes no Cerrado. E nós conseguimos identificar a ocorrência dessas intoxicações. Depois da realização desses trabalhos, nós começamos a pensar de maneira maior, né? Falamos, olha, acho que existe a possibilidade de diagnosticarmos coisas que são, assim, de relevância até maior do que o que nós já fizemos. E aí nós começamos a trabalhar com o câncer, inicialmente em cachorros, e conseguimos também diagnosticar o câncer em cachorros e distinguir entre cachorros saudáveis e cachorros com câncer, com qualquer tipo de câncer. E aí nós falamos, não, agora vamos trabalhar com humanos, né? E nessa tentativa nós conseguimos desenvolver um diagnóstico que permite com que uma pequena amostra de cera de ouvido seja utilizada para diagnosticar qualquer tipo de câncer, seja ele carcinoma, linfoma ou leucemia, em qualquer um dos estágios que o câncer se encontra. O que vai permitir com que o câncer seja diagnosticado em estágios bem preliminares, o que vai facilitar muito a cura e o tratamento, né? E minimizar muito o sofrimento, tanto do paciente quanto dos familiares e amigos, né? Causando também uma redução muito grande nos custos que o câncer traz para a sociedade. Só para você ter ideia, no ano de 2018, esses são dados da ONU, tá? No Brasil nós tivemos 225 mil mortes pelo câncer, o que gerou um prejuízo para o país na ordem de 30 a 50 bilhões de reais. É um número bastante grande, isso investido em ciência e tecnologia, né? Nós estamos brigando por recursos públicos hoje, né? E nós estamos perdendo esse dinheiro por conta do câncer. A expectativa nossa é que essa pesquisa venha minimizar tanto o sofrimento quanto os custos que nós temos para a sociedade por essa doença. Professor, e pelo que eu li da pesquisa, vocês conseguiram identificar, não houve nenhum falso positivo nem nenhum falso negativo. Os resultados comprovaram se a pessoa tinha ou não câncer. Exatamente. Todas as amostras que nós analisamos foram discriminadas de maneira correta. O exame permitiu, com muita tranquilidade, distinguir entre pessoas que tinham qualquer tipo de carcinoma, em qualquer um dos estágios, e pessoas que são saudáveis. Então, isso nos trouxe um alento muito grande, né? Porque não é um resultado muito simples de ser obtido, né? Isso mostrou que nós não podemos mais hoje olhar a cera de ouvidos como nós olhávamos antes, né? Sem interesse nenhum, né? Professor, e para que esse método seja aplicado na saúde pública ou mesmo na área privada? Deve demorar quanto tempo? Esse método, ele pode ser acessível ou ele vai ser muito caro? Como é que vai funcionar? A expectativa é que uma análise desse tipo custe algo em torno de 400 reais dentro do sistema público ou privado de saúde. Isso é um custo muito baixo comparado com aquilo que se gasta com o câncer. Um medicamento para câncer, normalmente custa na hora de 10 mil, um quimioterápico, né? 10 mil, 15 mil reais, são medicamentos muito caros. Então, esse é um custo muito baixo, tanto para o sistema público quanto para o sistema privado de saúde. Então, eu acho que nos próximos anos, não sei precisar quando, porque isso depende das agências de saúde, né? Não depende mais da gente. Nós, como pesquisadores, nós temos que desenvolver as coisas. Quem faz as políticas públicas é que precisa incentivar isso, né? A gente espera que nos próximos anos isso esteja disponível. E da mesma forma que a gente faz um hemograma, a gente agora vai começar a fazer um cerumenograma também, não é? Repete o nome, por favor, professor. Cerumenograma. E aí, fazendo, né, quando esse método for implantado, não dá para saber qual tipo de câncer que existe. Mas, a partir daí, a pessoa pode fazer vários outros exames e tentar identificar aonde estaria esse desenvolvimento anormal das células. Exatamente. Um dos próximos passos dessa pesquisa é começar a tentar discriminar os tipos de câncer. Se é um carcinoma, se é um linfoma, se é a leucemia. Isso é o que a gente vai fazer agora na continuidade do trabalho. Mas a gente já tem uma boa expectativa de que talvez isso seja possível. Mas a gente precisa... A teoria guia, né? A prática decide. Nós temos que fazer primeiro para poder depois afirmar isso. Bom, professor, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui, falando em primeira mão sobre os resultados dessa pesquisa, que o Lano já está desenvolvendo há alguns anos, né? Muito obrigada por valorizar o nosso trabalho e parabéns pela pesquisa. Eu que quero agradecer nesse momento que a gente está lutando tanto pela universidade pública, né? No momento que as pessoas não têm ideia do valor que a universidade pública pode trazer para a sociedade, né? Acho que esse é um tipo de pesquisa que mostra que aplicar dinheiro em educação, ciência e tecnologia, na verdade, é investir no futuro da sociedade e não gastar dinheiro, né? Então, vamos apoiar a universidade pública, vamos apoiar mais pesquisas como essas, porque isso só tende a trazer benefícios para a sociedade.